Um ralabec ao irmão do Colo, porque ele está aqui hoje. São dois. Tem um que é padrasto, que ele me bateu bué, por isso é que lhe damos o nome de padrasto. Sim, o nome de cara. É padrasto mesmo, nós lhe chamamos de padrasto. O nome verdadeiro dele? Francisco. Francisco. E o outro é o outro? Mas ele gosta de ser tratado de padrasto, que ele bateu bué. Quando falam padrasto, eu falo contigo, é porrado, você já sabe como é teste. É tipo o meu pai quando chama Luque, eu já sabia. Ele tem um tom que era tipo de surra, tá vendo? Ele sempre falava, Luquinha, eu já sabia. Ah, não, não é só. Luquinha, eu já sabia. Porra, meu Deus. Que lado é que ele ainda não me bateu essa semana? Aquele ui batia para trás, mas agora já é um ui fiz. E o outro? O outro é, o nome dele é Feliz Mindo, mas ele tratamos de Arafato. Aquele ui, mas que é um ui mais pacífico, é o ui que estudou. É o ui que entendia algumas coisas, mas também batia. Mas não tanto quando padrasto. Quando o mesmo pode ser.